Segui-me, sou o merecedor da tua unção Tudo que eu faço não é nada mais que a minha obrigação Segui-me, sou o perfeito, tenho tantos defeitos, Senhor Sei que eu não sou digno de ter tua paz, nem o teu amor Soberás tu, quem possede a terra, proclama o teu nome O verbo se fez em tua carne e a dor entre nós E para nos saudar, deu sua vida pelos nossos pecados Cuspido, humilhado, calado, ficou, foi crucificado pelo amor Espírito Santo Aleluia Glória a Deus, Espírito Santo, renova, Senhor Bom dia, bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor Bom dia Ovelhinha e família Pão da vida Muitos creem e vão continuar crendo Porque sem crer é impossível, né? Porque é a fé Sem fé é impossível agradar a Deus Então, ó, uma sexta-feira abençoada para todas as nossas ovelhinhas E a família Pão da vida Bom dia, bom dia Bom dia, meus amados Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo Você sabe que nós precisamos tomar conhecimento de quem é o Espírito Santo Eu quero aproveitar esta oração da manhã E recomendar a vocês Ovelhinhas da Pão da Vida Ovelhinhas do Senhor Jesus Nossas ovelhinhas amadas para vocês Assistirem a série de estudos que o pastor Gabriel Batler está dando nas quintas-feiras Está no canal, né? É sobre o poder, sobre as revelações, sobre os dons, sobre os frutos do Espírito Santo Está no canal Igreja Pão da Vida, Móssoró Tem uma playlist lá só sobre esses estudos Você pode deitar na hora de você descansar Você clica lá na playlist e vai terminando um e começando o outro Para você aprender E se você quiser realmente estudar, aprender do Espírito Santo Você vai vendo, parando, anotando os versículos A pastora anota todos os versículos E Deus tem dado ao pastor Gabriel um espírito de sabedoria, né? Que é um dom, dom da sabedoria De ensinar a palavra para a glória de Deus Ele tem feito um trabalho maravilhoso Na Igreja Pão da Vida E essa série de estudos sobre o Espírito Santo ontem foi fantástico O estudo ontem foi fantástico O poder revelado pelo Espírito Santo é algo extraordinário E nós vamos falar sobre o Espírito Santo O Espírito Santo, ele é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração Ele nos equipa, nos direciona e nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus Aleluia Olha irmãos, todo aquele que recebeu o Espírito Santo Tem dentro de si mesmo o maior poder que um ser humano pode ter A terceira pessoa da trindade Está operando poderosamente na igreja em todos os tempos E nesses últimos tempos mais ainda Vocês viram aqui, outro dia eu mostrei As crianças da Pão da Vida Sendo usadas com dons de língua, dons de revelação Como diz Joel 2, 28 E o irmão João, esposo da irmã Deise Mandou para mim um vídeo, amor Mostrando algo maravilhoso que aconteceu Com a Denise Com Rana E com Rana Assim, o que Deus está fazendo nos últimos tempos É o cumprimento da palavra dele Nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda carne As crianças profetizarão E é realmente algo tremendo, irmãos Eu quero que você, amado irmão Acompanhe esses estudos E se aperceba dessa coisa maravilhosa Olha aqui O momento que as crianças estão abraçadas no pátio da igreja E elas estão revelando O recado de Deus uma para a outra em lágrimas Olha que lindo Uma profetizando na vida da outra Em lágrimas as duas abraçadas Está vendo Outro dia foi a Rani e a Esté A Estézinha, a profeta de filha do irmão Aleluia Irmão Enéas Olha que lindo, irmãos Você nunca viu tanta criança sendo usada por Deus Fala a verdade Isso aqui, irmãos Isso aqui é o Espírito Santo usando as crianças Aleluia É o cumprimento que está na palavra de Deus Jesus está aí às portas Verdade Galatas capítulo 5, versículo 22 Mas o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade e fidelidade Olha como são maravilhosos Veja Efésios 5, 18 Não se embriague com vinho Que leva à libertinagem Mas deixe-se encher pelo Espírito O que eu fico maravilhado, irmãos É quando os crentes descobrem E se entregam a Deus Recebendo o batismo no Espírito Santo Esse não se embriague com vinho Porque muita gente tem buscado na embriaguez No uso das drogas, alucinógenas Buscado viver algo que só traz ruína para suas vidas E no Espírito Santo você vive coisas lindas Que só vão edificar a sua vida Olha o que Romanos 14, 17 vai dizer Pois o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Está vendo aí? O glória O reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria As coisas de Deus são perfeitas E a palavra de Deus vai nos dizer Que é tão fácil ter o Espírito Santo Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos Capítulo 2, versículo 38 É 38 Pedro respondeu Arrependam-se E cada um de vocês sejam batizados Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Nesse dia Pedro O covarde que tinha negado Jesus Ganhou 3.500 almas para Jesus Cristo Olha o poder do Espírito Santo Quando o Espírito Santo se manifesta na vida do crente Dá coragem a ele Dá força, dá ânimo Olha aqui o que está escrito O que Jesus falou no Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos Aleluia E recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos Aleluia Jesus dizendo O Espírito Santo é tão importante nas nossas vidas Mas é tão importante Que Jesus Cristo diz Eu vos enviarei outro Consolador O Espírito da Verdade Aleluia E ele vos mostrará tudo E testificará de mim Olha que coisa linda Por isso que muita gente diz Mas o crente vê maldade em tudo Ou o crente vê diabo em tudo Mas vê mesmo, hein Vê porque o Espírito Santo revela Crente não é enganado não, irmãos Crente tem visão espiritual Crente que vive na presença de Deus Vê as coisas de longe E as pessoas às vezes se assustam Mas é uma realidade Veja o que Jesus falou em João 14, 16 a 26 Olha aí E eu pedirei ao Pai E ele dará a vocês Outro conselheiro para estar com vocês para sempre O Espírito da Verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não o vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive com vocês e estará em vocês Não os deixarei órfãos Voltarei para vocês Dentro de pouco tempo O mundo não me verá mais Vocês, porém, me verão Porque eu vivo Vocês também viverão Naquele dia Compreenderão que eu estou em meu Pai Pois em mim E eu em vocês Quem tem os meus mandamentos E lhe obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama Será amado Por meu Pai E eu também amarei E me revelarei A ele Diz-se então Judas Senhor Aqui Senhor Senhor, mas por que te revelarás a nós E não ao mundo? Respondeu Jesus Se alguém me ama Obedecerá a minha palavra Meu Pai Meu Pai o amará Deis todas as coisas E fará vocês lembrarem De tudo O que eu disse Que lindo, hein? Aleluia Que bênção Meu Deus O Espírito Santo Muita gente fala Mas não conhece Aleluia E é tão fácil De ser encontrado A Bíblia Sagrada Diz que o Espírito Santo É uma pessoa Verdade Por que que ele é como uma pessoa? Porque ele é o Deus Que habita em nós Ele tinha que ser igual a nós A única diferença É que ele é santo É a terceira pessoa Da Trindade Santa Mas Deus fez questão De dizer que ele é uma pessoa Assim como Jesus Cristo E manifestou em carne O Emmanuel Tornou-se o Deus conosco O Espírito Santo É Deus conosco Que está aqui dentro de mim Da pastora de vocês aí Pastor, às vezes as pessoas falam assim Pastor, o que é que eu faço Para me ser batizado Para ter os dons? Eu digo, olha É muito difícil Um crente não ter os dons Sempre tem Mas são tantos Mas sempre tem algum dom Agora, se você deseja O dom mais visto Que é o dom O dom de revelações O dom de profecia O dom de falar em línguas É só buscar que Deus dá É só você buscar Olha o que diz Efésios 4,30 Não entristeçam O Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados Para o dia da redenção Essa palavra está dizendo Não torne o Espírito Santo triste Valorize a Ele Porque vocês já estão selados Para o dia da salvação Olha aqui 2 Coríntios 1,22 Nos selou como sua propriedade Pôs o seu Espírito Em nossos corações Como garantia Do que está por vir Pronto Selou O que é selou? Pronto Essa caixinha de pastilha Está selada Olha, valda Na hora que você pega Selado A palavra de Deus Está dizendo Que quando O inimigo Olha para nós Ele vê o selo Filho de Deus Filho de Deus O Espírito Santo É o selo Aleluia A palavra está dizendo Nos selou com o Espírito Santo O inimigo quando ele olha para um crente Ele sabe que naquele crente Está o Espírito Santo de Deus Porque é o selo de Deus É Deus dizendo É propriedade minha Me pertence Eu escolhi Eu separei isso aí para mim Nesse aí você não vai mexer Olha que coisa linda Veja Hebreus capítulo 9 versículo 14 Quanto mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno Se ofereceu De forma imaculada a Deus Purificará nossa consciência De atos que levam à morte Para que sirvamos ao Deus vivo Está vendo que lindo Meu Deus Aleluia A palavra de Deus é João 3 versículos 5, 6 e 7 Respondeu Jesus Digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito O que nasce da carne é carne Mas o que nasce do Espírito é Espírito Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito É necessário que vocês nasçam de novo Nasçam de novo Aleluia Jesus falou para Nicodemus Nicodemus é um religioso Era um teólogo Era um príncipe dos fariseus E Jesus disse É necessário que você nasça de novo Glórias a Deus Eita glória Agora veja quem tem o Espírito Santo Pode errar? Pode Mas reconhece que não pode viver sem Ele Davi No Salmo 51 versículo 11 Veja o que ele escreveu Não me expulses da tua presença Nem teres de mim o Santo Espírito Ele disse Aleluia Ele disse Deus eu não posso viver Ele falou para Deus Deus eu não posso viver não Sem a tua presença Tira tudo de mim Ele disse me restitui a alegria da salvação Ele estava dizendo Eu estou me sentindo condenado Porque estou sem teu Santo Espírito Não tire de mim não Tira a coroa Tira o reinado Tire tudo Mas não me tire teu Santo Espírito Mateus capítulo 10 Versículos 19 e 20 Mas quando o prenderam Não se preocupe quanto ao que dizer Ou como dizê-lo Naquela hora será dado o que dizer Pois não serão vocês que estarão falando Mas o Espírito do Pai de vocês Falará por intermédio Jesus estava prevenindo os discípulos Quando prenderem vocês Não se preocupe não Como você vai dizer não O Espírito Santo vai lhe dar as palavras Aleluia O Espírito Santo vai direcionar o que vocês vão dizer Mateus capítulo 18 Versículos 19 e 20 Também digo que Se dois de vocês concordarem na terra Em qualquer assunto Sob o qual pedirem Isso será feito a vocês Por meu Pai Que está nos céus Pois onde se reúne dois ou três Eu em meu nome Ali estou no meio deles Está vendo que lindo Jesus estava dizendo Aleluia Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome Glórias a Deus Que eu vou estar ali com vocês Veja que lindo aqui Em Atos 2 Versículos de 1 a 5 Chegando o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos num só lugar De repente veio do céu um som Como de um vento muito forte Aleluia E encheu toda a casa Do qual estavam assentados E viram que parecia línguas E viram que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito os capacitava Havia em Jerusalém Em Jerusalém judeus Devotos a Deus E vindo de todas as nações do mundo Eu e a pastora A gente sobreviveu isso Chegou mesmo assim A gente viveu Quando lé Eu e a pastora Jossanete Nós vivemos aqui Esse momento foi lindo Um momento maravilhoso Que foi nesse lugar aqui Aleluia Onde eles foram batizados no Espírito Santo E no momento que nós estávamos ali Estava a nossa caravana Do Brasil era a única que era a nossa E estavam outras caravanas Muitas nações E uma pomba desceu assim Sobrevoou sobre as pessoas E batizou quase todo mundo no Espírito Santo Foi algo forte Está na internet no meu canal Foi muito forte Ela sobrevoou Passou por cima da cabeça de todo mundo E foi embora E os guia caramba encontraram lá E não teve jeito E lá é um lugar que está sobre Autoridade palestina E eles com medo dos muçulmanos Querendo controlar o povo O povo ficar calado Mas não teve jeito O Espírito Santo nos tomou naquela hora Naquele momento E foi algo tremendo em nós Aleluia Foi maravilhoso Foi forte Nós vamos orar agora E sabe o que é que nós vamos pedir nesta oração? Nós vamos fazer a oração de Davi Aleluia Nesta oração nós vamos dizer para Deus Que nunca tire de nós o Espírito Santo Que Deus nunca tire de nós A alegria de viver Na presença dEle Que nós sejamos tão puros como as crianças Aleluia Igreja, ore comigo e com a pastora Jó Sanete Você que tem vontade de ser batizado no Espírito Santo Você que tem vontade de falar em línguas E ter os dons do Espírito Santo Os frutos do Espírito Santo Ore conosco dizendo Pai, Pai Santo Pai querido Deus amado Senhor Nós queremos pedir em nome de Jesus Cristo Que o Senhor derrame do Seu Espírito Santo Senhor Sobre toda a carne Como está escrito em Joel 2 Deus que teus filhos e filhas sintam alegria De ter este amigo tão fiel que é Teu Santo Espírito Que possam sentir, Senhor, a cada dia O toque Aleluia A direção A presença do Teu Santo Espírito, Paizinho Ah, Papai, Abapai Papazinho querido Derrama, Senhor, sobre nossas vidas Sim, meu Deus A sabedoria do Teu Santo Espírito Enche-nos, Deus, da Tua santa e maravilhosa presença Senhor, nos torna, Deus Portadores desse Espírito Santo Sim, meu Deus Que todos que se aproximarem de nós Sinta a presença do Teu Santo Espírito Que aqueles que ouvirem as nossas vozes Ouçam a revelação do Teu Santo Espírito, Deus Abençoa, Pai, a todos É o Teu Santo Espírito que nos fortalece Que nos direciona Que nos consola Que nos dá estratégia Então, Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo Que o Teu Santo Espírito esteja presente Abençoa, Pai, querido Nossas ovelhinhas de perto e à distância Abençoa, Pai Os dizimistas, os ofertantes que sustentam esta obra Sim, meu Deus Se esta oração da manhã está alcançando nações Se o culto do lar Os cultos da igreja Pão da vida Sim, meu Deus Faz assim, Pai Alcançam nações É porque Teus filhos e filhas sustentam esta obra Com amor, Deus Com dismos e ofertas Com os votos e propósitos Sim, meu Deus Faz assim, meu Pai Abençoa, Deus, todos Que têm votos e propósitos Com a Tua obra Atende-os, meu Deus Para que saibam Que Tu és o Deus Da pão da vida O Deus desta obra A obra que nasceu no Teu coração, meu Pai Pai Nós queremos pedir em nome de Jesus Que o Senhor abençoe Abrindo as portas Para todos que desejam abençoar esta obra Todos que pedem oportunidade para ajudar Todos que oram Porque sabem que esta obra é Tua Deus nasceu no Teu coração Não deixe, Paisinho querido Que falte nada para as famílias Senhor, supra as necessidades Sim, meu Deus Alimenta com Teu pão Com a Tua misericórdia Com a Tua bondade Alimenta a família A pão da vida Abençoa nossos pastores e pastoras Obreiros e obreiras Homens e mulheres Que Te servem com tanto amor, Deus Abençoa, Pai A obra social Que a pão da vida realiza Com moradores de rua Com famílias carentes Com a distribuição de leite Para as famílias pobres Aleluia Oh, Deus Nunca deixa faltar E abençoa aqueles Que nos ajudam A fazer esta obra Abençoa meu Pai Poderosamente No nome santo Por Deus No nome maravilhoso Do Teu Filho amado Jesus Cristo Amém Amém Amém, Paisinho querido Amém Amém, Pai querido Deus amado Nosso coraçãozinho Amém, Amém Cheio de amor Cheio de amor Cheio de amor por Jesus E por vocês Aleluia Quero deixar aqui um abraço Cheio do Espírito Santo As nossas ovelhinhas Quero pedir em nome de Jesus Que você se inscreva aqui no canal Dê o seu like E compartilhe, né E compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Vamos fazer a obra de Deus Jesus está voltando E tem recompensa Para você É, sim Meio dia O Pocinho de Jacó Amém 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 Beijo Obrigado A clínica de reabilitação Casa do Pai Está localizada em Mossoró Um espaço dedicado A recuperação e bem-estar De pessoas que vivem Em situação de rua Com uma área construída De mais de 4.800 metros quadrados Nossa clínica está preparada Para oferecer um ambiente seguro E acolhedor para até 60 internos Em breve Com capacidade maior Na ala feminina Que está em construção Nossos quartos São equipados com beliches Guarda-roupas E ventiladores Garantindo conforto E organização Para todos os residentes Para momentos de lazer E atividade física A Casa do Pai Possui uma piscina semiolímpica Em uma quadra poliesportiva Incentivando um estilo de vida Saudável e ativo Valorizamos também A capacitação E o desenvolvimento pessoal Temos uma área de plantio E três galpões Destinados a cursos Profissionalizantes Para preparar os internos Para um futuro melhor A saúde é prioridade A saúde é prioridade Disponibilizaremos Gabinete odontológico Salas para atendimento médico E uma enfermaria completa Para cuidar do bem-estar Dos residentes Na clínica de reabilitação Casa do Pai Estamos comprometidos Com a recuperação E transformação Na Casa do Pai Cada dia Será uma oportunidade Para recomeçar A Casa do Pai Será um lugar Para resgatar vidas Faça parte dessa obra E nos ajude Nessa missão Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família Para pertencer A Igreja do Amor Uma família Para onex Música Música Música